e fala galerona Leandro Marques aqui mais uma vez para você que não é inscrito no canal bora se inscrever aí essa força aí vamos bater a meta aí de 20 mil inscritos beleza e hoje a gente vai só desinformar os dois vasos que a gente fez ontem eles estão aqui há 18 horas tá 18 horas certinho que eu terminei de fazer eles e agora a gente vai desinformar beleza vamos parar de enrolação e vamos desinformar logo aqui aqui eu já tirei os ferros já baixei né agora é só levantar e limpar eles olha lá E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então pessoal, viu aí como é simplesinho e facinho? Agora eu quero mostrar aqui, o pessoal me pergunta. Tá vendo aí? O que eu quero mostrar é a boca do vaso aqui. Tá vendo aí? Lisinho. Ó, isso aqui em volta aqui, ó, você precisa, quando ele tá verde assim, ó, você rapa com a faca, uma faquinha, um pedacinho de ferro, pra ele ficar igual. Porque se você não rapar e ficar onde você corta maior do que aqui, fica feio. Eu gosto de fazer o meu bem feitinho assim com meus clientes, nunca reclama. Tá bom? Então pessoal, é isso aí, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Em breve eu vou tá fazendo aí uma live e eu conto com a presença de vocês, beleza? Aí eu vou escolher alguma coisa pra fazer aí na live aí. Talvez eu preciso fazer um tampão desse. Se você quiser, você deixa aí. Tampão ou o que você quiser na live aí. Mas eu preciso que um meu rachou. Eu fiz mal feito ali e ele rachou. Aí se você que estiver interessado em ver, deixa o comentário aí. Leandro, eu quero ver o tampão na live aí. Aí eu vou fazer um tampão bacana e mostrar tudo pra vocês aí numa live. Beleza? Então, galera, videozinho rapidão, mas pra mostrar pra vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.